Sua vida é Mateus 17, 24. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma grande honra. Gostou de ouro, muito obrigado pelo convite. Mateus 17, 24. Está escrito assim. E chegando eles, acabaram a aproximar-se de Pedro, os que compravam as didáquias. E disseram, o vosso mestre não paga as didáquias. Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, o que te parece, Simão? De quem colocam os reis da terra, os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos amigos? Diz que teram os amigos. Diz que Jesus lhe antecipou. Os filhos estão livres. Mas, para que não nos penalizemos? Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe de subir, e abrindo a boca, encontrarás um estátua. Toma, dá por mim, e por ti. Amém? Amém. É isso. A nossa vida, ela é cheia de desafios. Mas, a questão é, como é o livro com os desafios? Amém. 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 Quando disseram que você estava velho nem cobrado, nem entrou aqui, levou tudo fora. Você não tinha carro nem cobrado, você acertou, você é cobrado. Todas as vezes que você se cobrado, no nível maior, vai ter cobrança. E aí tem gente que sabe porquê tem acesso para cobrado. A questão é, você cuida o peso dessa carreira que Deus te loucou? Ou você vai voltar atrás? Ou você vai entregar? Ah, mas estão me cobrando. Se você está sendo cobrado, é porque você sai do andar de mão e Deus te colocou tudo na manhã. Só é cobrado quem está subindo de nível. Só é cobrado quem está indo mais alto como Deus. E se você está sendo cobrado, levanta suas mãos porque Deus está colocando você na manhã. Eu não corrijo os filhos de ninguém, mas o meu corrijo porque os meus filhos têm um lugar diferenciado do que os outros. Sabe porquê tem um lugar diferenciado? Moisés. Moisés foi chamado de sério. Deus dá uma paz a paz. Abraão foi chamado de amigo. Davi, homem e segundo coração parceiro. Agora, se chegar hoje, Moisés, Abraão e Davi e você, você acha que vai ter quem primeiro? Você. Sabe por quê? Se chegar teu amigo, meu parceiro, ou meu cérebro, meu filho, eu vou ter teu filho. Moisés foi chamado de filho. Abraão foi chamado de filho. E Davi não foi chamado de filho. Mas João disse, ele veio para os seus. E os seus não quiseram mais como aquele que recebeu. Foi chamado filho de Deus. Você vai ter filho de Deus, então eu vou te cobrar, nome e filho. Aí ele se assustou e te faz uma pergunta. O seu mestre não paga imposto? Seu mestre não paga? Só que Pedro está fora da casa. escute Jesus está vindo da casa Pedro está fora para o Pedro de fazer ele está lá e vai voltar para Jesus mas aí ele fica mais falando, tipo, o grupo mais voltado e ele responde bava só que ele ficou bem junto dá bava para a casa dele só que no todo ele entra, me curta o jeito e Jesus se antecipou e falaram o que você tem aí, Simão? aí uma pergunta de quem que eles cobram imposto dos filhos? vamos olhar porque esse imposto é o imposto que os filhos estão fazendo o imposto do tempo Davi quando ele vem se morrer, se prende e não paga mais o imposto, vem ser como um gigante Jesus é descendência de Davi filho de um quadro você é filho de Davi só que Pedro falou sem pensar fora da casa cuidado com a resposta que você está fora da casa cuidado quando você der a resposta antes que responder fora da casa pergunta pro povo da casa pergunta pro povo da casa e foi o amor o que você fala do povo? os álbios para os filhos estão livres aí Pedro resolve não eu morro não mas para que eles não se escandalizem aqui é o desafio como que eu penso do desafio Leonardo? como que eu penso do desafio que aparece na minha filha irmã porque tem gente que tem desafio nos filhos, tem gente que tem desafio no casamento, tem desafio no financeiro, tem desafio no trabalho e não sabe quem ser desafio como que eu ligo com desafio meu irmão Pedro está lido no desafio tem uma cobrança lá fora respondeu o que eu não devia Jesus está dizendo que você respondeu quando é errado, Jesus como que eu conserto o que eu errei lá você tem um desafio aí Jesus fala assim ó para que não se escandalize número 1 vai ao mar não é vai na piscina irmão, mar é muito grande primeira coisa vai ao mar Jesus disse, encare os seus desafios não negue eles existem pessoas que eles negam as suas fraquezas quem não recorrece as suas fraquezas não vai descobrir o poder que tem porque Deus está falando minha graça te faço e o meu poder se aperfeiçoa a sua fraqueza mas você vai reconhecer a sua fraqueza como que é graça vai ao mar vai ao mar e pega a ferramenta que você tem que estar parada lá ferramenta você vai pegar o peixe de rede não com anzol senhor e se eu pegar e quando que é senhor com a rei eu vou pegar muito peixe com anzol você sabe como é que eu pesquisa viu a gente quer usar a ferramenta que eu quero não é a ferramenta que eu quero às vezes você pensa que é jogando uma rei que é jogando de um anzol além do serviço que é pegando muito que eu falo é pegando um pouco o que tem um propósito de Deus forrar em cada desafio tem uma recompensa respondida em cada problema resolvido quer dizer o caminho é jogador para o juiz é recompensa o médico é jogador para o problema da vida saúde é olhar a recompensa o professor resolve o problema é recompensa cada desafio que você tem se tem uma recompensa que é o tal tem um gigante a protagonizar e olha o desafio olha o desafio ninguém me encarga o gigante olha a recompensa quem derrubar matar o gigante vai ser gêmeo no rei vai estar isento de todo imposto IPTU IPVA não paga internet não paga mais gás não paga mais imposto de renda nada a isento é o desafio e o gigante está vivo mas não tem ninguém para encarar o desafio você sabe o tamanho do seu desafio eu sei o tamanho do seu desafio o seu desafio e o seu tamanho no dia que você nasceu o seu desafio nasceu e aí você não enfrenta ele vem crescendo e te afrontando você se cala e ele avança você se cala e ele diz não tem uma mulher não aí chega um jovem e diz eu vou encarar esse desafio o dia que você fala eu vou encarar esse desafio gigante não dá mais meu passo porque Bolias era gigante mas Davi era grande diante de Deus e Deus não usa os diante mas Deus é grande na presença dEle por que você vem em casa esse desafio por que ele te deixa angustiado por que ele tira a paz por que ele tira a alegria de viver você está aqui hoje só não sabe como é que está a sua casa e você diz Deus ele não pega ninguém parado favor não pega ninguém dormindo pega no canto do mundo por isso que Jesus estava errado quando ele está se movimentando é o homem que rompe a fortidão é o cego que briga é o homem que vai vai até casa tem alguém que está rompendo subindo a uma profeira brava Deus se movimenta vai para ele fazer alma na sua vida aí você fica parado mas sabe que você está parado o que eu precisaria é ser você vai dizer assim é culpa da minha mãe você é mãe? você não está desse jeito não é culpa do meu pai não, não não passou não, não é culpa do meu pai não, não é culpa do meu pai aí não é culpa do meu pai não, não é culpa do meu pai é culpa do meu pai que não encara esse desafio Deus está com Deus colocando um desafio dentro de você tem alguém que criou um desafio para vencer Deus não mandou Deus falou vai lá vai lá eu sei que isso vai ter um desafio reúne os seus profetas vamos oferecer um sacrifício e o que eu tenho dentro de você ele criou um desafio porque Deus não é desafio Deus não mandou ele fazer aquilo e aí os irmãos fizeram e voltaram se bateram lá e nada aí eles vêm primeira coisa para vencer desafio restaurar o diabo vai dizer você vai vencer eu e o outro monte com um altar que agrada você com um casamento desse jeito aí Elias não pediu para ninguém restaurar o altar sabe por quê? eu coloquei essas pedras no meu altar então é eu que eu tenho que restaurar imagina que o pastor de novo ir lá na sua casa restaurar o seu altar porque ele tem que restaurar que é você restaurar e eu que tem que restaurar aí ele restaurou o altar ei eles não tinham água olha o desafio quem tem água aí? como quem tem água tinha uma crise de água aí trouxeram água quando ele joga uma água na terra o que acontece com a terra seca subiu a água aí ele perguntou tem água e mais água primeiro que jogou a água consumiu a água jogou a água já deu uma avançada na água jogou-se o terceiro que encheu lá no céu que é o seu desafio Elias a coração não dá um minuto Deus olha para a terra tem dois altars só que um altar é diferente tem uma planta de fogo aposentada que caminhou no deserto planta de fogo desce um altar diferente porque eu não desço de altars iguais mas eu desço de um altar que é diferente altar que reclama altar que fez desafio Deus fala eu quero descer na sua casa eu quero descer fogo naquele lugar eu quero descer na sua casa ali mas você tem que encarar dizendo desafio vai lá pergunsou pega a ferramenta usa o ferramenta não tem hora que a ferramenta sempre dá um abraço mas tem hora que a ferramenta você tem que dar um tapa na mesa e falar quem vive nessa casa tem hora que a ferramenta você tem que saber que ferramenta é usada não adianta dar um abraço quando não é para dar abraço a ferramenta que recebe a ele é um abraço a ferramenta que recebe a ele é um abraço e um beijo mas a ferramenta que recebe a ele foi um chicote e Jesus usou qual é a ferramenta qual é a ferramenta que você tem que usar não adianta você usar caneta para cortar a panca e faca para escrever usa a ferramenta Pedro vai lá número dois pega o amor de fogo o primeiro peixe aqui subindo Pedro se você jogar na rede vai demorar para você achar um peixe que eu quero que você ache se você jogar na rede vai demorar e demorando não tem como eu fazer a obra só do que eu quero para fazer errar eu quero fazer algo agora e você quer ignorar o que eu estou fazendo não atrasa o que Deus está fazendo Deus falou para o Brasil a sua descendência ficará 400 anos a vez do nada sabe quantos anos ficou 400 e 30 só não quer 400 a ação de Moisés matando aquele homem naquela época ele ia libertar o povo nós vamos ver atrasou 30 anos que Deus vai fazer Deus está falando ei o reino dos céus é sincronizado não atrasa Deus falou para ele levanta-te vai para ser alta veja o que eu viúva enquanto ele se levantava a viúva se levantou para caçar a graveta ela teve dificuldade para caçar a graveta achou dois e ele se encontra na corra da cidade se Elias demora ela ia chegar na corra ou não se daria a voltar ele não ia achar a graveta Deus está falando se levanta agora porque eu já dei a ordem para alguém você não se encontrar para eu pegar o milagre o primeiro peixe o primeiro peixe que ele subir que ele vê é o primeiro que subir então o primeiro não está em cima o primeiro está embaixo você está achando que o primeiro está em cima o reino do céu que ele vê é o reino de ponta cabeça o maior está o que mais serve o reino dos céus não é o reino dos homens no reino dos céus a pirâmide ele quer de fora para baixo no reino dos céus você tem que amar o reino perdoar que te maltratou dá a outra face andar você com uma filha quer ver se é desafio você não se é perdoado você não é filho de Deus ou não? Deus é a voz ou não? se você é filho de Deus por exemplo você é filho de amor se você é filho de amor você não vai dar a mala no coração porque aqui meu filho meu pai peito o primeiro peixe que subir ó peito não é só o sol o primeiro peixe que subir abrindo a boca escute você tem ideia o tempo que ele ficou lá o cara naquele peixe a história diz que o mundo daquele peixe era inclomissá naquele peixe naquele peixe naquele peixe você imagina o peixe lá dentro ó lançou o sol e a paciência tem nada nem riscada lá no fundo do mar tem um peixe com uma mulher na boca e os outros peixes falando pra onde você vai preparar eu coloquei na língua fazer o que? e quando olha o peixe o mar é muito grande quando ele lançou o sol aqui o peixe recebeu o caó de onde o manzol de Pedro estava quando o Pedro lança o manzol ele é zero o peixe é tempo de subir é tempo de subir na hora que você encarar o seu desafio a bênção vai correr atrás de você a bênção vai receber a ordem pra ir aonde você está não é você quem vai correr atrás da bênção é a bênção quem vai correr atrás de você Senhor por que eu canso o reino? eu pego tanto peixe com o reino mas nem peixe tinha dinheiro o rio a natureza quando o rio desce os peixes sobem e Deus falou que dentro do seu e no meu filho eu morro em rios quando você pisava na vida de alguém com o rio os peixes vão com o restante peixe é vitado peixe é vinagre peixe é resposta de oração peixe é porta-perta quando você desagra alguém com o rio os peixes vão começar a subir com o seu o sol perante uma dívida pra pagar tinha um desafio vai enfrentar teve que lançar o anzol no mar como é que você vai no sol hoje? como é que você sabe o que sabe o que é? você sabe que o diálogo já traçou a roxinha de alguns sabe que quando a pessoa vai chegar em casa vai ficar duas horas no celular mas não vai tirar 10 minutos vai encarar o desafio devido mas não vai tirar 10 minutos pra falar com Deus em oração sabe que tem gente que não consegue parar eu te amo mais pra eu estar em casa e eu te desafio não consegue abraçar porque eu te desafio e Deus está falando quando você quando você encarar o seu desafio eu faço um milagre quando você abraçar e eu te conheço o seu casamento quando você pegar a mão do palco e diz que seus filhos vão voltar na minha presença quando você botar o barco na barriga no peixe eu faço um milagre mas encara o seu desafio Pedro o peixe que você vai achar o dinheiro que você vai achar do peixe tem um estável esse estável dá pra você pagar a dívida por você e por mim Deus está falando quebra aqui os seus filhos aqui encare seu desafio mas vai doer encare seu desafio posso levar de mão é o seu desafio posso levar de mão é o seu desafio não transfira pra outra pessoa o desafio que Deus colocou aqui mas só é o seu cliente lá graças a Deus eu vou começar por você só é o seu cliente lá entende Deus te escolheu pra começar pra ser o primeiro ele vai ser o primeiro de novembro e você vai ser o primeiro da casa o primeiro daquilo pra abrir seus desafios eu quero que você saiba de hoje encarar o seu desafio ele os pais de Davi davam conforto os irmãos de Davi davam até conforto mas o meu Deus levou daqui para o palácio sabe o que ele vem para o palácio? bolícias quando ele vence bolícias tem um convite vem pro palácio sabe o que ele deu no meu eu vou ser o palácio porque você não enfrenta o seu gigante o seu gigante é do seu trabalho é você que está achando que ele é um capítulo você está com a síndrome dos negras espiras soma o seu lugar que vai colocar os olhos dele a soma o mesmo que nos vê no lugar que vai colocar eles e ver que os vi vocês mas vem ao outro o Espírito de Josué e Cabela esse cheio de desafios esse gigante é como o pão eu vou comer do café para o menino desafio que ele espera com o moço com o homem do café para o manhã acordou o palácio é o próximo desafio que eu pago eu sou o caçador de um desafio manda pra cá é como o melhor o rei que o senhor entra comigo é como o melhor o rei que o senhor entra comigo pode até ser cruz mas se eu provar a cruz eu compro a rei que o senhor do senhor aleluia se Jesus fugisse do desafio dele nós estávamos no inferno e Deus está falando não me consiga o mesmo ano não acabou ainda da terra as coisas mais extraordinárias da terra Deus fez em 24 horas em quantas horas é feio o sol e a lua 24 horas enquanto as adolescentes ele falou nós vamos ser casadas 24 horas Deus está falando em nossa 24 horas você não precisa de muito eu e você somos a maioria esse desafio é pequeno demais você é um gigante na presença do eterno e não é ruim diante de nós desafios amém a vez que o pastor faz um desafio o pessoal errou só que não é o pastor fazer um desafio é Deus fazer na boca do pastor que você recua tinha um desafio e atrás daquele desafio tem uma libertação tem uma resposta tem um milagre mas você não pode recuar Deus tem sete passos para vencer o desafio às vezes ele vai fazer vocês fazem semanas mas venham o desafio porque Deus ama desafios Deus ama ah o evangelho vai sair e o diabo vem primeiro porque porque Deus deixa o diabo vir primeiro para a última palavra ser dele Deus até permite a sua casa do jeito que ele ficar porque ele diz eu vou entrar na igreja eu vou entrar na igreja eu vou transformar porque o profeta falou assim mesmo que a gente lembra na sétima mesmo que a gente falou assim eu vejo uma coisa do tamanho da mão de um homem é Deus que faz o que eu vou fazer na sua vida vai ter a raiva de um homem mas não traz a mão de um homem vai ter a minha Deus vai usar o homem Deus vai te dar um sinal vai ser algo pequeno como sinal de um palco pequeno como sinal de uma curva pequena é um desafio e você vai dizer eu vou ouvir o barulho de abertura de chuva Deus vai abrir os trases de um palco pequeno espiritual e você vai ouvir o barulho da sua vitória você vai ouvir o barulho do céu de lágrima você vai ouvir o barulho daquilo que Deus vai operar nesses dias aí que você e atravessa o barulho de Deus vai usar o brilho vai abrir uma porta vai palmo vai ser rão vai na sua vida você vai ter eu não queria a condição de dar a mim eu não queria a condição de ganhar isso foi o Jesus que fez e o nome dele vai ser glorificado pastor calma o meu tempo glória a Deus eu quero que você se acerta aqui hoje eu quero que você se acerta aqui hoje vai encarar esse afim vença a ele vença até o senhor faz vestido lá quando ele passa a ele sabe abrir uma bola para a faculdade Deus está dizendo você sabe que tem que vestibular passe vestibular porque você vai ficar na faculdade de Deus Deus vai te graduar mas por que Deus quer te provar para mostrar para ele para você também não para mostrar para os outros qual a pessoa atende quem é grata está lá como que ela passou por tudo isso como que ela venceu essa luta como que ela venceu essa triste como mas você vai dizer venceu esse desafio que Deus colocou mas eu senti não senti mas venci senti mas o reflete senti mas clarei e socorro ele ficou com álcool e ele me ajudou o espero oi oi a oi oi oi